Olá a vocês que acessam a BocNews TV. Dessa vez as dicas de filmes são longas que falam de loucura e que tem o manicômio como cenário principal. Começamos com o clássico de Milos Forman, interpretado por Jack Nicholson, Um Estranho no Ninho. O filme acompanha um prisioneiro que simula estar louco para não trabalhar. Ele acaba indo para uma instituição para doentes mentais, onde estimula os internos a se rebelarem contra as normas do local. Mas ele não tem ideia das consequências de suas ações. Em Os Doze Macacos, um homem aceita a missão de voltar ao passado para tentar decifrar o mistério envolvendo o vírus mortal que levou à morte da maior parte da humanidade. Tomado como louco, no passado ele tenta provar a sua sanidade a uma médica. Garota Interrompida retrata uma menina que é diagnosticada como vítima da ordem incerta de personalidade. Então ela é enviada a um hospital psiquiátrico, onde ela conhece um novo mundo de jovens garotas sedutoras e transtornadas. Dirigido por Martin Scorsese, Ilha do Medo acompanha a investigação de uma dupla de detetives que buscam uma assassina que estava hospitalizada. Para isso, eles viajam a uma ilha inóspita que abriga uma suspeita instituição psiquiátrica. E a gente encerra o vídeo com a estreia da semana, o suspense criminal Olhos da Justiça. E é isso pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme. O que estamos fazendo aqui, pessoal? O corpo parece que está blechado dentro e dentro. Ray, o que é? É a Carol. É a sua filha. O que?